Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso de Jay Eves O que que acontece rapaziada? Ele acabou usando suas redes sociais pra fazer um desabafo Falando sobre algumas coisas que aconteceu no passado com sua ex-esposa Pamela Holanda Logo ali quando ele foi preso Também acabou falando algumas coisas sobre um passado mais recente Algo envolvendo atos sexuais e tudo mais E algo também que está acontecendo no presente momento Um desabafo que pegou diversas pessoas de surpresa na tarde dessa sexta-feira Mas nesse meio de conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui O seu like é super importante para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo E assim ele vai indicar pra mais pessoas Então deixe seu like aí, você vai estar nos fortalecendo muito Rapaziada, eu vou falar pra vocês Eu acho que eu nunca tive tanta raiva de tabacaria na minha vida Como eu estou tendo nesse exato momento Aqui eu moro na Barça de Cima, mas embaixo tem uma tabacaria aqui Poxa, os caras estão abusando, velho O som está ligado praticamente é o dia, a tarde e a noite Então para fazer vídeo sempre está saindo barulho Então por isso eu já peço desculpa a vocês Se tiver aparecendo algum ruído aí e tudo mais Pois é, como falei para vocês anteriormente Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso de Jay Ives Após um longo período, ele sem falar nada sobre o assunto de suas redes sociais Na tarde dessa sexta-feira ele acabou se pronunciando Falando sobre algumas coisas que aconteceu Como envolvendo depressão Também ele acabou falando que tem alguns vídeos meio que comprometedores De familiares ali de sua filha Envolvendo as coisas sexuais que eu vou mostrar para vocês E também ele falou sobre coisas que vem acontecendo no presente momento Um desabafo muito longo Vale muito a pena você conferir E prestar atenção nos mínimos detalhes que o Jay Ives acabou falando Porque teve coisas que devido às diretrizes Ele foi lá e deixou por cima assim Mas dá para nós entendermos nitidamente Enfim, veja o que ele falou Para quem me conhece sabe que eu não sou de estar falando sobre vida pessoal O Instagram, mas isso é uma pergunta que muitas pessoas fizeram De formas diferentes, mas com o mesmo contexto E na pior fase da minha vida Onde eu vivi tudo o que um ser humano talvez não suportasse viver Em volta meio Sobre chantagem, ameaças e tudo Eu tive crises de pânico, crises de ansiedade Procurei ajuda médica, não pude ter ajuda médica Procurei ajuda familiar, procurei todos os tipos de ajudas que um ser humano pode ter E eu também não podia ser ajudado Eu realmente fui um refém de uma situação que virou uma bola de neve E muitas coisas dali pra frente aconteceram E também eu não podia sair dessa situação Fui obrigado a conviver Infelizmente, eu fui levado ao meu ápice Eu tive opções de não ter passado pelo que eu passei Se eu tivesse voltado pra casa Eu não aceitei mais o que eu vivia Eu não queria mais aquilo que eu vivia Como ser humano eu já estava no meu limite Porque eu não conseguiria mais viver chantageado do jeito que eu vivia Então, realmente, eu não voltei Troquei tudo aquilo que talvez um ser humano comum Aceitaria Por fama, por isso e aquilo outro E eu não Eu queria paz, eu queria minha liberdade Eu queria tudo Então, eu não voltei E infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu E de lá pra cá Sendo sincero com vocês Pela pergunta sobre depressão e etc Do porquê Talvez as pessoas não percebam isso De mim Por eu não transparecer muitas coisas em Instagram Eu Vivi tudo Do pior Que possa ser imaginado E Nos piores momentos Onde eu tive, de fato Essa Tese de poder Tido Uma depressão E outras coisas Deus me encontrou Deus me encontrou E no pior lugar que eu tive na minha vida Deus conversou comigo E só pras pessoas que entendem o que eu vou falar E tem essa intimidade com Deus Elas vão entender o que eu vou falar aqui agora Deus bradou no meu ouvido Com uma voz de criança O dia que eu iria sair de onde eu estava E eu me arrepio lembrando disso Porque Eu precisei passar pelo vale Mas eu teria a minha paz Só que a troca era pesada A troca era pesada E eu tinha que enfrentar O meu pior momento Sei que Voltei pra vida Troquei tudo o que vocês possam imaginar De fama e sucesso Porque muitos pensavam que Eu voltaria ou Com ódio do mundo Ou com pensamentos Só que não Eu só queria Voltar todos os degraus Da minha vida Pra agarrar na mão de Deus E o que Ele tivesse pra mim Eu Queria Então hoje eu só quero o que Deus quer pra mim E Sem fazer tantos vídeos Hoje a guerra ainda é muito grande As pessoas não imaginam o que internamente acontece Isso é pra vocês terem uma noção Do que eu estou falando Pra encerrar o que eu estou querendo dizer Que não é fácil E pra vocês terem uma certa Pequena noção Eu poderia me exaltar Já há muito tempo Ter vindo falar muitas coisas Mas eu confio em Deus primeiro E tudo eu vou procurar justiça Pra Tentar fazer algo Recentemente Né Eu tive acesso a coisas Que envolvem A minha filha Eu tenho imagens Vídeo De um tio da minha filha Simashtur Em um sofá ou em uma cama Com os brinquedos dela Ao lado Eu tenho imagens de Tia da criança Zombando Dela na internet E aí sim Eu pego na mão de Deus Oro Entrego Pra não ter uma depressão Pra não ter nenhum tipo de agonia Porque como pai Por mais que eu tenha errado um dia na minha vida Eu sou pai Eu sou homem Não é fácil A minha luta é diária Não é de agora É de anos Antes de polêmica Antes de tudo Eu já procurava ajuda E ninguém me ajudava E depois disso tudo De polêmica E tudo que aconteceu Sobre esse vídeo passado Que eu dei essas informações Essas coisas aconteceram Sobre familiares Sobre as coisas que são Horrendas Do que eu acabei de falar Mas eu tô aguardando Primeiro em Deus Segundo que a justiça Venha fazer algo Eu não vivo de ilusão Eu não vivo De Instagram Eu vivo Uma vida real Pra vocês que me acompanham No Instagram Nas redes sociais Que é o meu trabalho Aqui Por muitas vezes Eu sorrio Pra não chorar E por mais que as pessoas Falem tudo o que querem Né Ataquem Etc A minha luta É de joelho Minha luta É de joelho No chão Eu tenho fé Que Deus vai agir Como eu disse Não há nada de oculto Que não possa ser revelado Eu só peço a vocês Que orem Né Os que puderem Por mim Pela minha filha E etc E que Deus Proteja-nos De todo o mal Eu sou Um milagre De Deus Hoje Como pessoa Como profissional O ano de 2022 Foi uma tapa Na cara do inimigo Onde Deus Agiu Tudo Que vocês verem Na minha vida Reconheçam Que é Deus Do início Ao fim E o fim É só Ele Quem coloca E que Deus Ele Esse ano Faça Mais milagres Acontecer Em nossas vidas Não só na minha Como na sua Então vou continuar Por aqui trabalhando Pedindo forças A Deus Como eu falei Pra vocês Depois de toda Polêmica Depois de toda Zoada Eu tive acesso A essas coisas Que eu comentei Tenho Todas Eu só não exponho Porque eu espero Por Deus E pela justiça Que são muito fortes E não tem justificativa Depois de tudo Foi muito depois E eu não vivo De mentira Eu não vivo De ilusão Eu não vivo De Instagram E como eu disse Não há nada Em oculto Que não venha A ser revelado E Deus Ele é justo Muitos ainda Vão continuar Me atacando E eu reconheço Pelo erro Respeito Mas Deus está A frente Da minha vida E eu confio Nele Então tudo Que Deus quiser Pra mim Eu estou aqui De pé E de cabeça Erguida Pra enfrentar Que Deus 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 E é isso Eu tinha a opção De existir Eu tinha a opção De me reprimir De curvar De curvar a cabeça E aceitar E aceitar Uma depressão Mas Deus Ele é justo E com essa Força Que Ele Me dá Eu tenho fé Que Ele Vai fazer Grandes coisas Ainda Que Deus Proteja-nos Tamo junto Deus abençoe A minha A sua Família A nossa casa Que nos cubra Com sangue O Espírito Santo Deus abençoe Tamo junto Pois é Rapaziada Como vocês viram Aí DJ Ives Falando sobre Essa situação Que vem acontecendo Com ele Muito lamentável Tudo isso Que vem acontecendo Mas que Como eu falei Eu até respondi Uns stories Dele lá Dando forças E é isso Que eu falo Forças Mas enfim Você que assistiu Esse vídeo Até esse exato momento O que você achou Disso tudo mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários Se o seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero você No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto E desde já também Peço desculpa Se tiver sendo algum barulho Porque Fica até quieto Enfim Chama Tchau 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 Tchau